O tema da imunidade tributária dos livros é muito controvertido na medida em que há uma discussão enorme sobre o que seria livro. Atualmente a gente tem diversos suportes que podem ou não representar um livro e isso por si só já gera debate quanto ao alcance da norma constitucional. Ao lado disso, ainda a questão dos periódicos, o que pode ser identificado como um periódico ou não e o que pode ser identificado como um jornal. Então não se trata simplesmente de discutir se o livro digital é um livro, se o audiolivro é livro, mas sim de olhar com cuidado para diversos suportes que podem se confundir com esse tipo de conceito. Como por exemplo um livro, que é livro, mas parece um brinquedo, o calendário, a agenda, que podem ser vistos como periódicos. Por isso a ideia dessa dinâmica é trazer esses materiais para a sala de aula, apresentá-los aos alunos, de forma que eles possam debater sobre a definição, sobre o conceito daquilo, para fim de definir a aplicação da norma da imunidade tributária ou não. E o debate é muito interessante porque as opiniões são diversas, não há uma resposta certa e nesse sentido a aula tende a ficar muito produtiva.